Bem-vindos, arsigueiros! Aqui é o Sojo e hoje eu vou recomendar alguns jogos modernos com aquela pegada retrô que eu sei que muita gente gosta. Tem vários jogos interessantes, algumas pessoas não sabem até que esses jogos existem, né? Muitas pessoas falam, ah, eu não gosto de jogo moderno, eu não consigo jogar, mas existem vários jogos com aquela pegada das antigas nos consoles modernos. Esses são jogos que atraem tanto a galera das antigas como uma galera nova também, que é um negócio bem interessante. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora ver os jogos! Bom, vamos começar com o primeiro jogo, cara, que é um jogo muito bom. Um gênero um pouco esquecido, mas que uma hora sempre sai uma ou outra coisinha bastante interessante, que é o Fight and Rage. Ele é um jogo de beat'em up, muito bom, tem saído algumas coisas interessantes, né? Como o River City Girls. Mas, pessoalmente, eu tenho esse como um dos meus favoritos. Por quê? Porque o beat'em up é um gênero bastante repetitivo, e esse jogo, ele traz um dinamismo dos arcades, então ele é um jogo bem rápido, ele não traz aquelas mecânicas mais lentas, né? Tem alguns beat'em ups que traz coisas de RPG, por exemplo, e acaba ficando lento num jogo que sempre cai muito na repetição. Então isso não acontece nesse jogo, ele é um jogo muito rápido, ele é um jogo dinâmico, ele é um jogo que tem a velocidade, rapidez dos arcades, incluindo velocidade de você derrotar os inimigos, os inimigos morrem rápido, você pode fazer combos, você consegue fazer até golpes especiais, como, por exemplo, você joga com uma espécie de tourão lá, que se você faz um comando especial assim, ele solta um shoryuken, cara. Que é um negócio muito bacana, e dá pra você fazer uns combos, umas coisas muito loucas, uns combos aéreos, assim. Que é animal demais, ele também tem uma pegada toda retrô, né? Como se você estivesse jogando numa CRT. E você joga com personagens diferentes, joga de dois, obviamente, e além disso, você tem finais diferentes, né? O que tira também essa sensação de repetição, que traz bastante no beat'em up, né? Então ele é até interessante pra você jogar sozinho, até porque a maioria dos beat'em ups, eles são um pouco sem graças, você joga sozinho. Mas esse consegue ser bastante divertido mesmo jogando sozinho. Então é um jogo que eu recomendo bastante, vale a pena ver, poucas pessoas falam dele, mas ele é um dos melhores, sem sombra de dúvida, beat'em ups modernos. Próximo jogo é o Hunt Now. Esse tem uma mecânica muito bacana, ele é muito interessante, né? Principalmente na parte do design. Por quê? Porque você é um caçador de recompensas ali, naquele mundo meio cyberpunk, Blade Runner, assim, o negócio assim. Então, visualmente, ele é maravilhoso, ele é muito bonito. Tem uma pixel art belíssima, belíssima mesmo. Na parte de gameplay, ele é basicamente um run and gun. Você vai andando e atirando nos inimigos. Não tem nada muito complexo, você tem uns botões ali que você faz algumas coisinhas diferentes, você também tem armas diferentes que você consegue pegar. Você, por exemplo, tem um personagem que usa uma espécie de bumerangue, você faz uns negócios diferentes. Mas não é nada fora do extraordinário, assim, apesar de ser um jogo extremamente divertido. Cara, um negócio que eu acho bem legal e diferente dele são os chefes. Porque os chefes, eles são bem diferentões, assim. Eles têm uma mecânica bacana, né? Por exemplo, se você enfrenta um chefe, é que você estivesse como se fosse naquele ringue de luta livre. Então, ele vai se impulsionando, né? No ringue, pra ele te acertar. E você tem que desviar, e você tem que usar a sua habilidade, né? Você tem uma espécie de dash no ar, pra você escapar dele. Então, você tem que fazer toda uma movimentação pra você ir escapando desses golpes de luta livre, né? Que o personagem vai tentar te pegar. Você também tem outro chefe que tem umas bombas lá, que você tem que escapar. Outro chefe gigante que você enfrenta num estádio. Cara, os chefes, assim, são as partes mais bacanas desse jogo, de longe, né? E o visual também é muito legal. É um jogo que eu recomendo também muitíssimo. Temos o Odalus, que esse é pra galera que curte Castlevania 8-bits, cara. Ele é muito parecido, feito por brasileiros. Um jogo muito bacana. Ele tem todo aquele visual 8-bits, com poucas cores, esse tipo de coisa. E ele é muito parecido com os Castlevanias antigos. Só que ele tem um diferencial legal. Você não tem aquela movimentação pesada dos Castlevanias antigos, né? Quem jogou Castlevania antigo sabe que é um pouco sofrido o movimento, porque o personagem é muito duro. O pulo dele é muito limitado, esse tipo de coisa. Nesse jogo você tem uma movimentação muito melhor, mais pro lado moderno. Mas a dificuldade continua. Ele não é um jogo fácil. Ele é um jogo difícil. Vai te trazer desafio. E ele tem toda essa pegada, todo esse design dos Castlevanias antigos. Então, se você é um fã de Castlevania antigo, eu tenho certeza que você também vai gostar desse jogo. O próximo jogo é também para os fãs de Castlevania 8-bits. Só que, na minha opinião, esse jogo consegue ser melhor que os Castlevanias antigos. Que é o Bloodstained Curse of the Moon. Esse jogo, ele é um jogo secundário do Bloodstained. Que é um jogo feito pelo criador do Symphony of the Night, né? Só que aí eles decidiram fazer um que é parecido com o Symphony of the Night. E outro que é parecido com os clássicos, né? Esse é parecido com os clássicos. Então, você tem os personagens. Ele é muito pegado a Castlevania 3, cara. Muito pegado a Castlevania 3. Você ainda tem aquela movimentação dura. Então, para o cara que gosta daquela movimentação mais pesada, ainda vai ter isso. Só que a dificuldade, ela é bem menos injusta do que os Castlevanias antigos, beleza? Ela é um pouco mais pautada em habilidade do que em decorar coisas, muitas vezes. Então, isso eu acho bem legal. Apesar de ter a movimentação mais dura. Você também tem personagens diferentes que você pode trocar. E ele te incentiva muito a trocar isso. Porque tem várias partes que você só consegue passar trocando. Tem alguns que são melhores para enfrentar chefes quando você faz a troca. Às vezes também, quando você está com pouco life, você troca de personagem. Utiliza o outro personagem. E etc. Então, essa troca te ajuda bastante. Para você tanto passar das fases, quanto para você enfrentar os inimigos. É essencial e é muito divertido. Porque cada personagem tem um estilo de luta completamente diferente, cara. Que é muito bom mesmo. Ele também tem aquele visual 8-bits, poucas cores, né? Esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, é um visual bem bonito. E as músicas são pegadas 8-bits também. E são extremamente boas. Recomendo bastante. O próximo jogo é o Blazing Chrome. Que também é inspirado num jogo muito famoso, antigo. Que é o Contra Hard Corps. Esse jogo fez um sucesso imenso. Então, eles pegaram uma inspiração enorme. Assim, tanto no visual, quanto no gameplay. Então, o visual, ele grita a Mega Drive. Basicamente. A cor, as cores. Basicamente tudo, né? O gráfico e tal. Muito parecido mesmo. E o gameplay também. Então, ele é igualzinho, basicamente, o Contra. Só que com algumas coisas adicionais diferentes. Então, por exemplo, você pode dar uma rolada. Que você desvia dos inimigos. Isso é muito importante pra você enfrentar chefes. Você também, depois, libera personagens adicionais. Que tem um gameplay todo diferente. Você tem as armas, né? Que você adquire. Que nem Contra também. Que é bastante importante. E ainda tem aquelas fases legais. Por exemplo, fase de moto. Esse tipo de coisa. Que é bem legal. Ele tem uma dificuldade elevada. Tem uma dificuldade alta pra caramba. Só que ele é bem de boa no quesito de vida. Continua esse tipo de coisa. Se eu não me engano. Faz tempo que eu zerei esse jogo. Mas acho que ele tem que continuar infinito. Então, você pode ir tentando até quando dá. Entendeu? Ele tem vidas, né? Obviamente. Mas os contínuos são infinitos. Então, você volta pro começo da fase. Ou você volta pra um checkpoint que você fez. Ou coisa do tipo. Entendeu? Então, até facilita bastante esse tipo de coisa. Ele é muito mais de boa do que um Contra tradicional. Nesse quesito. Apesar da dificuldade dele ser elevada. Vai ter várias fases que você vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Porque você vai morrer. Às vezes, assim, é um jogo muito bom. Ele tem uma dificuldade alta. Mas ele é bem honesto. Você tendo habilidade, com certeza, você consegue passar. Entendeu? Então, dá pra jogar de boa. Ele tem uma música também maravilhosa, cara. Acho que é uma das melhores músicas desses jogos. Assim, com pegada retrô. Eu já joguei desses jogos modernos. O cara que fez a música, meu. Tá de parabéns. Porque é uma música excepcional. Próximo jogo é o Aien Setsuna. Esse é mais inspirado no Chrono Trigger, né? Ele tem um combate muito parecido com o Chrono Trigger. Mas, ao mesmo tempo, ele só tem um combate parecido, basicamente. Porque a história é uma história muito mais trágica de um personagem que tá ajudando uma garota. Que, basicamente, a morte dela é inevitável, né? Pra ajudar toda a população. Então, rola uma espécie de drama. Lembra um pouco aquele drama do Final Fantasy X, né? Que a protagonista, ela, basicamente, também tá fazendo um negócio pra ajudar todo mundo. E, só que ela vai acabar morrendo. Vai se sacrificar, né? Pelo povo e tal. É, basicamente, a mesma coisa. E rola esse drama. Se você não sabe se ela vai morrer, se ela não vai. O que vai acontecer. O que vai virar a história. O jogo tem essa pegada meio triste, né? Ele se passa, tipo, no inverno. Tá nevando. E toda trilha é feita por piano. Então, ele tem uma pegada bastante melancólica. Mas a história é bastante interessante. E o combate nessa pegada, Chrono Trigger. É um jogo que tem um gráfico mais simples, né? Não é um jogo de alto orçamento. Mas ele é muito bonito, cara. Eu recomendo bastante pra vocês. E aí, um clássico aqui, que não podia faltar. Basicamente, a maioria de vocês já, provavelmente, devem conhecer. Que é o Horizon Chase Turbo. É um jogo, né? Inspirado em Top Gear. Tem vários jogos aqui inspirados. Esse é inspirado em Top Gear e em OutRun também. Basicamente, um pouquinho de cada. Tende um pouco mais pro Top Gear, na minha opinião. Mas tem um tanto bom de OutRun também. Então, ele é um jogo de carro naquela pegada dos jogos clássicos, antigos, né? Não tem nenhuma mecânica muito complexa. Tem o turbo. Você vai pegando o turbo. Você pega a gasolina e tal. E aí, você tem que fazer, né? Esse pensamento de quando você vai usar o turbo. De você pegar a gasolina. Não pode acabar a gasolina. É bem bacana. De resto, é tudo muito simples. As fases são legais. Porque vai passando por volta do mundo, né? Você passa até no Brasil. É muito massa isso aí. A música também é bastante interessante. A música é muito boa. E tem até a música do Top Gear. Você só ouve ela lá pra frente. Pra mim, deveria ser a música da primeira corrida. Mas você só ouve a música do Top Gear lá pra frente também. E ele é um jogo que eu acho ele um pouco longo demais. Então, tem uma hora que você fica cansado. Até porque o gameplay de um jogo desse tipo é a mesma coisa, basicamente. Mas tem várias coisas legais. Você vai liberando carros mais poderosos, mais rápidos. É legal ficar liberando os carros. E também tem alguns desafios, né? De algumas coisas que você pode pegar na pista também. Esse tipo de coisa. E tem até desafio entre amigos. Você tem um amigo que joga também. Você pode tentar bater a velocidade dele. Isso é muito bacana. Katana Zero. Esse, ele tem aquele estilo antigo, né? 2D e tal. Só que o gameplay dele é bem moderno. É diferente, assim. Ele não é inspirado em nada. Antigo, basicamente. Então, assim, eu acho que vai agradar as pessoas visualmente. No questão retrô. E acredito que como ele tem essa pegada um pouco mais antiga. Vai ajudar também pra pessoa que quer se adaptar a um jogo que tem um pouquinho da pegada retrô. Mas é um jogo mais moderno. Basicamente, nesse jogo, você tá jogando com um assassino. E tem toda uma trama por trás dele. Porque ele não lembra direito o que aconteceu no passado dele. Você vai descobrindo qual que é a verdadeira identidade dele e tudo mais. Também tá no mundo meio futurista lá. Todo diferentão. Decadente também. Bem nessa meio pegada cyberpunk. Só que o legal desse jogo é que ele é um jogo de ações rápidas. Então, qualquer coisinha que te encostar, você morre. Então, esse protagonista, ele tem o poder meio que, tipo, parar o tempo. E voltar no tempo, esse tipo de coisa. Então, você tem a habilidade de meio que dar uma parada no tempo. Tipo, tudo fica mais lento. Se você morre, você, tipo, meio que volta rapidão pra trás, entendeu? Então, você tem que decorar algumas coisas. Mas você também tem que ter velocidade, destreza e rapidez pra matar os inimigos rápido. De forma que você não leve o golpe. Então, você tem que ser mais rápido que os seus inimigos. É muito bacana. Você vai morrer pra caramba. Morre um montão nesse jogo. Eu zerei ele. Só que não fica frustrante. Porque é um negócio legal. A maioria das vezes desse jogo que você morre muito, isso é chato, né? Você fica bravo. Nesse jogo não, cara. Porque é tão rápido. Você volta e fica tentando fazer formas diferentes. Você matar esses inimigos rápido pra você não morrer. Que não fica frustrante. E a história é muito legal também. O que faz você querer prosseguir no jogo pra você descobrir o que vai acontecer, né? A música dele também é fantástica, né? Toda vez que vai começar a fase do protagonista, ele coloca fone de ouvido e começa essa música e tal. É muito bacana. E o jogo é como se você estivesse assistindo, na verdade, uma câmera, né? De segurança, vendo o que ele fez. O que é uma parada bem massa também. Próximo é o Broforce. É um jogo de você atirar. Pegadinha a plataforma. Só que ele é focado em você jogar com duas pessoas. Que é bem legal de você jogar com mais de uma pessoa. Eu não tenho que estar pra jogar com mais de duas agora. Porque eu só joguei com duas pessoas nesse jogo. Então eu não vou lembrar se tem pessoas a mais, beleza? Se tiver, corrigem aí nos comentários. Mas o Broforce, ele é um jogo mais pra ser engraçado. E pra ser um jogo de você explodir coisas e tal. É melhor jogar com seus amigos e passar das fases, né? Só que ele tem uma inspiração bem legal nos filmes de Brukutus, cara. Dos anos 80 e dos anos 90. Então, por exemplo, você joga com o Exterminador, o Rambo. E com as armas clássicas desses personagens. Então, por exemplo, você joga com o Homem de Preto, com o Will Smith. E ele tem aquela pistolinha pequenininha que é super poderosa e tal. Que explode e regaça tudo. Assim, vários personagens clássicos, né? Chuck Norris. Cara, é muito legal e ele tem aqueles golpes clássicos dos filmes, né? Então você vai pegando os personagens e você vai tentando descobrir quem que é. Putz, esse é o Chuck Norris. Esse é o Rambo. Esse aí é o Will Smith no Homem de Preto. Não, esse é o Terminator. Assim, você vai tentando descobrir quem que são os personagens. Com aqueles movimentos engraçados clássicos, né? Com aquelas coisas bem engraçadas. Então é um jogo muito legal pra você jogar com o seu amigo e se divertir bastante. O próximo, ele é muito inspirado em jogos arcades de Corrida da Sega. Que é o Rotshot Racing. Se eu não me engano, teve até participação de pessoas da época desses jogos da Sega também. É aqueles jogos 3D daquela época de arcade. Então ele tem todo aquele gráfico daquela pegada antiga, né? Então é um jogo mais arcade. Você escolhe personagens, né? Que tem um carro e todos eles tem uma cara mais carismática e tal. Eles são meio engraçados. E você participa das corridas. A corrida também tem um gameplay simples, assim. Nada muito complexo, que nem eram os jogos da época. E o objetivo é você ganhar. A única coisa que ele tem de uma mecânica que, pessoalmente, eu não sou muito fã. É que todo carro que está atrás de você ganha um boost de velocidade. Então ele ganha uma velocidade adicional. Então, basicamente, em todo final da fase, ganha quem faz uma estratégia melhor com o turbo. Porque, assim, todos os carros vão ficar colados um com o outro. Porque os carros de trás, eles vão andar mais rápido que o carro que está em primeiro lugar. Então, no final, você simplesmente tem que, sei lá, esperar, guardar todo o seu turbo. Pra, na última, no final, na última curva, você mandar um turbo pra você ultrapassar os inimigos, cara. Porque todo mundo fica grudadinho. Então ele tira bastante da habilidade. Mesmo que você seja o pessoal mais habilidosa, faça as curvas perfeito e tudo mais. Não vai adiantar em nada. Porque o cara de trás de você tem bônus de velocidade. Então não muda nada. Então, esse é o problema que eu achei principal do jogo. Mas é um jogo bastante divertido que traz aquela nostalgia dos arcades lá da SEGA. Bom, então é isso. Esses são alguns jogos bem legais. Com aquela pegada antiga que eu tenho certeza que tanto os retro gamers quanto o pessoal mais novo vai gostar bastante. São jogos divertidos. São jogos rápidos, né? Pra quem curte e não quer ter aquele jogo super lento, cinematográfico. Só quer ligar e ter diversão. Você vai gostar bastante desses jogos, beleza? E se você quer ver mais jogos desconhecidos, algum com uma pegada mais retro e outros não. Vou colocar pra você aqui os melhores jogos desconhecidos do Playstation 4, Switch e Xbox. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? E até a próxima quest. Tchau!